A árvore que o sábio vê, não é a mesma que o tolo vê. Cego, apenas aqueles que deixaram de enxergar, se não todos quantos se recusam a ver, sendo piores os que fogem das evidências, a fim de permanecerem na escuridão. O cego que se recusa a ver. O que nós nos recusamos a ver? O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir-se a felicidade possível. A questão a respeito da felicidade, observada e buscada sob determinadas condições que não se estruturam na ética moral, é apenas resultado de uma ótica distorcida. A meditação amplia a visão a respeito do mal, ao tempo em que equipa o homem de lucidez, fornecendo-lhe os instrumentos próprios para cuidar desse adversário cruel. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não-reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Eu, que sou cega, posso dar uma sugestão àqueles que veem. Usem seus olhos como se amanhã fossem perder a visão, e o mesmo se aplica aos outros sentidos. Ouça a música das vozes, o canto dos pássaros, os poçantes acordes de uma orquestra, como se amanhã fossem ficar surdos. Toquem cada objeto como se amanhã perdessem o tato. Sintam o perfume das flores. Saboreiem cada bocado como se amanhã não mais sentissem aromas nem gostos. Usem ao máximo todos os seus sentidos. Goze de todas as facetas do prazer e da beleza que o mundo lhes revela, pelos vários meios de contato fornecidos pela natureza. Mas, de todos os sentidos, estou certa de que a visão deve ser o mais delicioso. Tchau, tchau. Abertura